E aí, gatonas e gatos, olha que lindo! Agora eu já estou no shopping Manaíra O maridinho foi estacionar o carro Porque no lugar de bota de idosos Estava lotado e aí ele foi procurar Então essa aqui é a parte do Manaíra Daqui a pouco eu gravo mais Que bicho! Olha o outro lado, como é lindo esse urso Está muito bonito a ornamentação aqui do shopping É porque eu não sei como é que as pessoas conseguem gravar na loja Porque olham para mim já ela dizendo Não pode gravar Aí eu tenho que parar E fica de pedaço Não fica uma coisa bem organizada Mas aqui é uma das partes A parte inferior do shopping Manaíra Ok? Então até já Vou subir, beijo! Olha como é bonita, gente! Muito, muito lindo mesmo! Sai da escada Para olhar as coisas ali Até já, meus amores Fique com essa imagem bela Gente, aqui é o outro andar aqui do meu shopping Manaíra Muito bonito esse shopping É um dos mais chique daquilo de uma pessoa Como vocês estão vendo Está bem ornamentado O maridinho está lá na frente andando Já comprou dois presentes Então está chique E eu vou ali na Le Biscuit E compro Olha esse lado É um dos restaurantes mais chiques que tem também aqui Ele está indo lá na Calunga Comprar Tinta Para o nosso Não, não Filmadura não Agora Copiadora Aquele negócio lá Porque assim Quando eu chego no shopping Cada um vai para o seu lugar Porque eu sou uma pessoa E depois que resolvo os meus problemas Aí quero ir para casa Aí é melhor cada um Seguir sua rota E se juntar na hora do almoço Ok? Beijos Ainda é continuidade Do andar que eu sou do segundo andar Certo? Tem mais ornamentação Eu vou Olha as lojas Aqui nesse andar São mais as lojas chique As lojas caras Só tem Le Biscuit E é popular Se tem mais é tudo grife Certo? Eu vou Na Le Biscuit Atrás de Xícaras Olha Só mais árvores Aqui pronto Só tem a ti E a Le Biscuit Que é mais popular A gente tem mais Deixa eu me segurar aqui Eu Tenho problema com a tontura Ó Como está lindo Gente Perfeito As crianças Fica tudo Maravilhadas Né? Porque criança Ainda acredita em Papai Noel Ok? Então Com a chave Que isso Está por nossos cegados Tchau 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 Obrigado.